O plantel orientado por João Coelho conquistou o primeiro troféu de 2024-2025, a Taça Ibérica. A final colocou frente a frente Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica. Os primeiros minutos do primeiro set mostraram equilíbrio, com ponto de cá, ponto lá até aos 3-3. Os Leões conseguiram depois um parcial de 2-0 para o 5-3 e nunca mais largaram a dianteira do placar. A 8-5 segurava uma vantagem de 4 pontos, mas o Benfica foi pressionando e conseguiu aproximar-se, ainda sem nunca voltar a chegar à igualdade. 22-25 foi o resultado final. O segundo set foi pautado para um início de grande equilíbrio, com empates sucessivos até aos 15 pontos. No entanto, o Benfica conseguiu um parcial de 4-0, essencial para o triunfo de pôr 25-18. O terceiro set terminou com o igual resultado, mas a favor dos Leões, que souberam aproveitar as debilidades do adversário e arrancaram para um parcial de 3-0 com 11-8, sendo que voltaram a consegui-lo no 21-15, dois momentos indispensáveis para o triunfo. Domínio leonino inegável ao longo do quarto set, ainda que com minutos finais impróprios para cardíacos. O Benfica conseguiu empatar aos 20 pontos e passar para a frente aos 21, mas o Sporting foi o mais competente e fez a reviravolta para vencer aos 25-22.